E é o seguinte, amanhã o Bahia entra em campo pela Série B contra o último colocado e vai ter a ajuda de um argentino que vem se destacando no time. São três desafios seguidos fora de casa, onde historicamente o tricolor não manda muito bem. Bahia finalizou a preparação e já viaja. Precisa ser competitivo em todos os jogos. Vamos em busca desse resultado, em busca de ganhar. Eu não posso falar, pode ter certeza, porque se pode ter certeza que a gente vai ser competitivo, que a gente vai lutar, vai brigar, que nós para isso é um prato de comida, vamos disputar até a última bola. Principalmente jogando contra o Lanterna da competição. O Vila Nova é o último colocado da Série B. Ganhou apenas um jogo e tem o pior ataque. Tem pontos importantes, primeiro que eles têm bons jogadores, tem um bom time. Sinceramente não era, talvez, para eles estarem aí onde eles estão. Só que futebol é o resultado, então eles se encontram nessa posição. Nosso objetivo é buscar os três pontos, ser um time muito competitivo. O meia Lucas Mugni vem vivendo uma grande fase. Voltou de lesão há pouco mais de um mês. Já deu uma assistência e marcou dois gols. Gosto sempre no futebol, não só aqui, e melhorando. No momento é isso, eu estou melhorando dia a dia. Estou me sentindo muito confortável também. Tem uma chegada, um novo time. O ano passado a gente estava também já sobre o campeonato. Então foi uma adaptação, agora estou me sentindo bem melhor. E depois do futebol é isso também, é um conjunto de tudo. Do time, dos resultados, dos treinadores. Então o jogador também depende disso.